Então você quer jogar Skellig, não é? Nós somos seawolves e excelentes guerreiros. E, cara, não é só... Tá com os guias e a gente tá aqui pra trazer um pouquinho do meta mais recente, pra trazer pra vocês alguns dos baralhos mais gostosos de se jogar. A ideia é a gente apresentar o baralho, trazer uma partidinha, fazer algumas considerações finais e ao longo das próximas semanas estar trazendo mais partidas, mais matchups, pra vocês entenderem como são os confrontos desses baralhos, beleza? Então, vamos lá, sem mais enrolações, falar sobre o baralho em si. Ele é um baralho de guerreiros, um baralho que não mudou tanto assim em relação ao baralho da expansão Master Mirror, de guerreiros mesmo, de Skellig, mas é um baralho que traz uma carta nova, um combo novo e reinventa a própria roda, né? Que é justamente a carta do Ace Twirshak, que torna ele tão forte em conjunto com a habilidade de Chama da Glória e com a Juta. A gente vai explicar um pouco mais desse combinho, mas antes de mais nada vamos entender qual é a desse baralho. Ele é um baralho que se sai muito bem em rodadas mais compridas, justamente por ele ter mais alvos pra danificar, por ele ter como colocar mais sede de sangue nos oponentes, mas ele também é um baralho que consegue se sair bem em últimos rounds curtos, dependendo do caso, graças ao Ace. A primeira rodada dele acaba sendo mais lentinha, assim, não tem como você fazer tanto ponto de imediato, mas você consegue sim se virar e às vezes até consegue ganhar na primeira rodada. Lembrando que em diversos confrontos é importante ganhar essa primeira rodada e deve estar atento a isso, justamente porque você precisa muitas vezes ter a última cartada da partida, tanto pelo Morkvrug, né? Às vezes o oponente vai segurar alguma carta com reforço até o final, quanto pelo próprio Ice em conjunto com a Chama da Glória, que você quer ter o que danificar e às vezes o cara vai segurar até o final também. Então dependendo do caso, é muito importante. Numa Mirror Match é essencial tentar ganhar essa primeira rodada. Vamos falar um pouquinho sobre a habilidade de Chama da Glória, rapidamente. Ela é uma habilidade bem simples, que move uma unidade de Skellig do seu baralho para a pilha de descarte. Ela simplesmente descarta uma carta da sua escolha do baralho e então ela vai causar dano a uma unidade inimiga igual ao poder, à base de poder dessa carta escolhida. Geralmente o que você vai fazer? Você vai descartar a Juta de Moon e causar até 12 de dano no oponente, o que é bem forte, né? Aqui a gente utiliza a estratégia de vantagem tática, mas nada especial, ok? Se você se sentir mais confortável utilizando outra, pode ficar à vontade para trocar, mas não sei, não vale a pena. Acredito que seja mais forte, porque não tem tanto o que você estar protegendo, por exemplo, com o véu, não tem tanto o que você está danificando. É uma carta boa e vamos para a próxima. Águia de Sangue é uma carta clássica, o pessoal já manja, quem joga de Skellig já manja como funciona, mas acho que não custa explicar. É uma carta de eco, é uma carta que causa 2 de dano a uma unidade inimiga e então vai utilizar um guerreiro do seu baralho com custo de recrutamento igual a 7 ou menos. Ou seja, você danifica uma unidade em 2 e ainda puxa uma unidade de guerreiro do seu baralho com custo de provisão de até 7. Se você tiver dado golpe fatal com aqueles 2 de dano, ou se você tiver sede de sangue 3 antes dos 2 de dano, você sempre vai poder utilizar qualquer guerreiro do seu baralho. E é que é legal você dar uma analisada, dar uma estudada no baralho com calma para ver quais cartas são guerreiros, tá? Então o Harold, por exemplo, é um guerreiro, mas ele tem custo de provisão 12. O Eist é um guerreiro, mas ele tem custo de provisão 11. O Markvrag, já por outro lado, ele não é um guerreiro. A Juta é um guerreiro. E por aí vai, né? É interessante estar analisando para saber quais cartas você vai poder puxar. Importante, o Yordal ainda tem muita gente que confunde, mas ele não pode ser puxado sem você ter ácido de sangue ou golpe fatal. O Harold Junkwright é outra carta que é muito importante nesse baralho. É uma carta muito forte, né? Como já foi mostrado diversas vezes, que consiste em reutilizar um guerreiro aí da sua pilha de descarte, podendo ou não causar dano a ele, podendo ou não causar dano a unidades inimigas, dependendo do quanto essa carta já evoluiu. Ela é uma carta muito forte para ser utilizada round 3, e é uma carta bem fraquinha, assim, bem ruinzinha, para ser utilizada round 1. No round 2, se você tiver sendo sangrado e precisar usar, não tem problema. Não é ruim, mas... Se possível, guardar para round 3, porque ela é bem forte. A carta que você vai querer puxar, na maioria das vezes, vai ser ou a invasora, a Twirshik, né? Ou, aqui, os invasores Ancrait. São cartas que aí, na sua última rodada, vão estar fazendo por volta aí de seus 7, 8 pontos, beleza? Então, são cartas bem fortes para você estar puxando. Essa carta faz aí em torno de seus 15 pontos, pelo menos, na última rodada. Bem bacana. Aí, a outra carta que a gente vai utilizar é o Ice Twirshik, que é, que nem eu falei, a carta-chave do porquê esse baralho está tão forte. E é muito bacana. Ela é meio complexa, então eu vou tentar dividir aqui em alguns pontos, beleza? De uma forma geral, ela tem uma habilidade, que é essa daqui. Sempre que você descarta uma unidade de Skellig no seu turno, evoca a sua pilha de descarte para uma fileira. Contador 2. O que isso significa? Que toda vez que você descartar uma unidade de Skellig, seja como for, ela vai voltar para essa fileira onde o Ice Twirshik está. Ela vai ir direto da pilha de descarte para a fileira. Isso se repete duas vezes. É isso que esse contador 2 indica. Não vai ser mais, não vai ser menos. O que vai acontecer é que, se você tiver a sede de sangue, 3, na hora que você jogar a carta, você vai poder comprar uma carta e, em seguida, descartar uma carta. Lembrando que não necessariamente é uma unidade, mas pode ser, beleza? Então, isso já vai te dar um descarte bônus, uma forma de acelerar esse contador. Geralmente, você vai utilizar essas duas cargas do contador, uma com a mobilização e a outra com a Chama da Glória, que, como a gente já falou, descarta uma unidade para causar dano no oponente. Então, o combo é você utilizar o Ice Twirshik em conjunto com a Chama da Glória, descartando a Juta. Isso vai fazer com que você cause até 12 de dano no oponente e a Juta venha para a sua fileira onde o Ice foi jogado. Beleza? A Juta em si não tem muito segredo, a única coisa é que, quando você joga ela, ela causa 6 de dano a si mesma. Então, ela não vale a pena ser jogada, na maioria das vezes. Aqui a gente tem Totem de Svabludge, não tem muito segredo. Morkvrog por acão terá baralhos que se reforçam muito, como sindicato, então pode acabar sendo bem interessante. A gente tem o Harn Kadut, que é um local, uma localidade, que vai te permitir surgir uma dessas quatro cartas aqui e curar as duas unidades adjacentes à localidade, através de Orton. A carta que na maioria das vezes você vai pegar é o Bruxo Urso, mas em alguns casos você pode utilizar o Bruxo Urso Mentor ou o Bruxo Urso Adepto. Não tem muito problema, tá? Geralmente você não quer o Comandante, não tem muito porquê. Beleza? Mas assim, na maioria das vezes, Bruxo Urso, padrão. Em alguns casos em que tiverem muitas danificadas, pode valer a pena o Mentor. Geralmente, não tem muito segredo. É uma carta boa que não precisa segurar muito, pode usar a hora que precisar. Assim como o Totem, né? Aqui a gente tem o Vabjorn, que é uma carta bem bacana, né? Ele vai utilizar uma carta de invasão, que pode ser a Frota de Invasão. A Frota de Invasão, por sua vez, que vai puxar um dos dois Dracarys aqui, que precisam estar no baralho, vale lembrar. A gente tem também a própria Águia de Sangue, e a gente tem aqui a Guerra dos Clássos e o Golpe Estripador. Então, são cartas aí que causam dano, são cartas que puxam coisas do baralho ou do Grave, e aí você tem que estar utilizando, sabendo o que está ainda no seu baralho, para poder utilizar um bom Vabjorn. Beleza? E aqui, as Bronzes não tem muito segredo. O que utiliza, talvez, um pouco diferente de antigamente, é o Caçador Brocler, que não tem muito segredo também. Ele causa um de dano e tem ordem de repetir, de repetição de recarga. A cada dois turnos, ele vai poder dar esse um de dano. A gente não tem fera, então continua sendo sempre dois turnos. Bronzes, que nem eu falei, não tem muito segredo, e aqui uma Hercule. Tranquilo, pessoal? Lembrando que o Bruxo Urso, ele tem a habilidade de Adrenalina 4, para causar 3 de dano a humanidade ao oponente. Então, você tem que ficar atento a quando o seu oponente está... a quando a sua mão está exatamente com 5 cartas para poder jogar ele. Lembrando que fica a marcação vermelhinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa explicação, e vamos lá para a partida, de uma vez só. Bom, então vamos lá para a nossa partida, para entender como funciona bem esse baralho. Na prática, a gente vai estar enfrentando um deck de fome e apressora. Uau! Isso vai ser bem interessante, fazer a tempo para não ver esse baralho. Acho que a gente consegue jogar bem em volta dele, não é um grande problema. A Juta a gente não quer muito na mão, ela é inútil, de certa forma. Mas a gente pode guardar ela pelo Mulhegan, para não perder o Mulhegan, depois... De qualquer forma, a Twitch aqui também não é boa. Tudo bem. Nossa mão veio muito, muito ruim. Então não é nenhuma grande surpresa que a gente vai perder essa primeira rodada, entregar, na verdade. Do tipo, talvez não valha a pena nem usar isso. Talvez valha a pena já utilizar a Rer, que já é para fazer ele gastar alguma coisa, mas eu vou segurar mais uma carta, eu vou utilizar primeiro o Rock of War Hunter, para ver se ele gasta alguma coisa. Ver se ele gasta um... É... Alguma spell, alguma coisa assim. Gastão Afogador. Tá bom. Tá certo. Eu vou utilizar agora ele. É, tá certo que eu já não destruo mais. Não tem problema. Tá. É gastar recurso e construir Grave nessa primeira rodada, porque ganhar a gente não ganha. Esse cara escala muito melhor que a gente. Essa match poderia ter sido interessante se a gente pegasse outras cartas, na primeira rodada mesmo. Tá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode entrar com a Hercia, mas é meio perder recurso. Mas é meio fazer ele gastar alguma coisa também. Vamos ver. Tá, vou guardar isso daqui. Não tenho por que gastar. A pior das hipóteses, eu tenho o Totem. Até que no Totem, eu trago pontos. Mas ele tem o 5 ainda, dá vantagem prática. Bom, essa rodada especificamente, eu diria que é impossível a gente ganhar. Só se ele tiver comprado muito mal, então não, parece ter sido o caso. Tá, um deck meio de Vampiro com Prosperar, pelo que eu tô entendendo. Purifica? Entendi. Cara, eu vou colocar isso. Ela não tem quase nada. Beleza. Tá. Tranquilo. Ele tá bem na frente, assim, em pontos, né? Bastante vantagem. Vamos ver se ele continua jogando, se ele passa. Vamos ver. Nossa, eu utilizo o decreto real. Ah, pra construir grave. E finalizar, né? Faz quantos pontos? Nossa, se tivesse um... Coisa aqui, um marker, velho. Quantos de dano você tem que tomar? Meio. Calma, deixa eu fazer só umas contas aqui. 41 pra 12 são 30 pontos, mais ou menos, são 29 pontos. Eu tiro 13 dele. Vai pra 16, ainda tem que fazer 16 pontos, além do dano que eu tenho que causar. Sei lá, cara. Não dá, não. Não dá, não. Só se fosse pra ficar com uma carta a menos, mas não é vantagem aqui. Se tivesse usado um totem antes, ou alguma coisa assim. Não, guarda e vamos pra próxima. Tipo, talvez tivesse como, mas muito apertado, gastando muito recurso, não vai dar, não. Agora, o que a gente perde é o... o Herald, né? O Herald, a gente não vai conseguir tirar com o Mark, era importante ter ganhado essa primeira coisa, mas tinha como. A Juta, eu vou segurar, porque eu não quero ela na mão no próximo round, essa daqui eu vou gastar, provavelmente, essa daqui, eu vou trocar isso daqui, esse Herald é bom. Tem alguma coisa que não veio, eu tenho um Aest, mas o Aest eu posso puxar, posso trocar esse... um Crite Raider aqui. Tá. Foi ruim, mas tudo bem. Tá. Isso foi um erro, tá. Isso foi um erro. Se eu utilizar agora, eu vou perder a carta, né? Mas... eu vou esperar, pra ver se ele vai fazer alguma outra coisa. Porque se eu utilizar o Markfrague agora, eu só perco o Markfrague, não tenho necessidade disso. Se bem que eu não vou ter muito como ajeitar, né? Mas eu vou beitar, eu vou deitar que eu não tenha. Quem sabe ele continue jogando, tá ligado? Quer dizer, se ele utilizar um Walsh, ele vai continuar jogando. Mas se eu não utilizar o Markfrague, se eu utilizar o Markfrague, ele só vai passar. Eu quero fazer ele ficar com uma carta a menos. até agora sim. Agora ele ficou com uma carta a menos. Tem que ficar sempre atento ao limite de cartas na mão. não foi muito boa a jogada dele, eu entendi o que ele quis fazer, mas sei lá. Agora ele vai ter que continuar, talvez ia até para um Walsh. E aí na Sampano também não está tão boa para isso, mas... vamos dar um jeito. Esse daqui tem que ser 4 de aprovisão, a gente tem esse, esse daqui é 4, não é 5. Então vai ter que voltar a isso. Tá. Tem que ser golpe fatal. A gente tem devoção nesse barulho? Acho que sim. Sim. É, bom saber. Tá ótimo. É, daqui das cartas, isso daqui está condenado ou não? A gente pode puxar uma bronze, para dar uma filtrada. A gente, no pior dos casos, a gente pode utilizar aqui o cenário também, não tem problema. Cenário não. Boa qualidade. Tá. Vamos ver o que ele vai jogar aqui, acho que está bem tranquilo. Foi uma honra muito grande, né? Vai ter... É. Show. Ah, foi inconsequente nesse sentido. E aí, agora a nossa mão fica ótima também. Perfeito, rapaziada. Vamos ver. Ah, tá ótimo. Só tira a juta. Cadê? Aqui. Mano, acho que não tem nem cartas melhores para virem na mão. Não vale a pena trocar nada, não. A gente starta de... invasora? Sim. A gente starta de invasora. Vê a resposta dele, dependendo do caso a gente já dá dano, se não a gente baixa o herald. tudo bem, não é problema. É o que eu falei, não tem problema mesmo. A gente pode baixar o totem. Também não é problema. E pode até como remover um deles, mas... A gente vai começar a ficar muito atrás em ponto, então eu não tenho tentado. Vamos ver. É, é o que eu falei. Eu não tenho tanto medo disso. Eu vou... Tem algum que se beneficie de tomar dano não, né? Só para ter certeza. Tá, eu vou ativar isso daqui já. Não faz sentido usar com isso daqui, porque eu perco ponto só. Essa carta, eu acho que é a carta que eu menos perco ponto, e menos coloco a coisa em risco agora, nesse momento. Então eu vou jogar ela. Tá bom. E eu poderia ter utilizado junto com o totem. Mas talvez eu perco um ponto. Só que talvez ele remova também. Então sei lá. Meio even. Esse daqui do cara tá meio zoado, né, cara? Tá. Catacan. Catacan tem um Death Wish. Tem um Death Wish. Spawn um Pekimara. Tá, aqui vale a pena jogar esse. Não vale a pena jogar o outro. Um Crash Riders. Beleza. Safe, safe, safe. É, aqui já tô tranquilo. Esse daqui o cara não ganhava nem se ele tivesse o antigo Cubby, que limpava todo o borde. Esse daqui o cara não ganha, não. Tem como não. Esperando ele dar FF ou alguma coisa do tipo, nem com Igni perfeito eu acho que não dá pra fazer apontação suficiente, porque ele tá com cartas iguais com 17 pontos atrás. Se ele tivesse um Vai, FF ou alguma coisa assim, tava pra gente conversar. Mas eu acho que a nossa jogada de não utilizar o Markvog direto em resposta foi inteligente também pra ele. Nossa, cara, essa doeu, não pra mim, doeu de ver isso acontecendo assim. E vamos ver o que que ele vai fazer, que eu não tô entendendo. O que que ele tem na mão, cara? Tô até curioso, porque eu não sei mesmo a lista que ele dá usando. Parece uma lista meio de deck de iniciante ao mesmo tempo que um pouco de deck de vampiros, então sei lá. Deathlove. Nesse sentido foi inteligente, ele ia utilizar o Igerne antes, o Ezreal antes, contra o Markvog, mas não é. Tá, beleza. Como eu não tenho o Ki mais danificar, vou começar a gastar carga dele, já que ele já vai respawnar de Pokéjito. É a melhor forma de pontuar aqui. É isso aí, rapaziada, vamos ver. Vamos ver o que que vai dar esse daqui. Beleza. Pior que é bonita essa animação do Igerne. Baneira. Tá. Nossa, é três pontos de base agora? O Ikimara? Nossa, não tinha reparado. Meio forte, tá. Tá bom. Tá que ele não tá tanto ponto atrás não, né? Poderia ser mais, pra quem tava com uma carta menos. Mas aqui eu não utilizei o... O este, tem isso também. Ah, foi bacana essa jogada. A adaptação, né? Foi diferente, pelo menos. É. Ah, vou jogar isso daqui. Beleza. Será que a gente ganha sem usar o East? Acho que aí já é BM demais. Dá pra pegar o Voblione e utilizar ainda coisa, mas... Sei lá. Pior que é a melhor jogada que dá pra fazer aqui, né? Tá. Tranquilo. É, vou fazer isso daí, porque assim já acaba logo. Mais rápido. Assim a gente não perde tempo e ele também não. Mas foi interessante a partida. Foi bacana. Acho que deu pra mostrar bem do potencial do nosso baralho. E aqui o que é legal ainda? Teria o East pra fazer mais muito ponto em cima dessas equimaras, ou do Azrael dele também. Então, é um deck que se sai bem contra a forma opressora, com certeza. Entre outros baralhos, né? Que a gente vai estar trazendo também. Deferentando esses outros baralhos. Que é só passar, cara. Beleza. Fechou. Então é isso aí. Vamos fazer uma análise rápida das nossas impressões aí sobre o baralho, então. Bom, pessoal. Então, minhas impressões sobre esse baralho. É que ele é um baralho bem forte. É um baralho bem gostoso de ser jogado. Muito tranquilinho. Não tem muito segredo. É causar dano. E saber quando é a hora de segurar algum recurso. De gastar algum recurso. Mas em termos de combo, ele é muito simples. O único combo, por si só, é o East, né? Junto com a Chama da Glória e com a Juta. Tem que saber moligar essa Juta, talvez. Moligar os barquinhos. Mas não tem muito segredo. Ele é um deck bem tranquilo e bem bacana de jogar. Ele tá saindo muito bem contra vários decks do meta. Já tá há algum tempo aí vendo o jogo, né? E é um baralho muito bom pra quem não tem tanto costume de jogar Diskelegg. Ou tá um tempo afastado do jogo e quer voltar a jogar jogando Diskelegg. É um baralho muito, muito, muito gostoso mesmo de jogar. E eu vou estar trazendo mais vídeos aqui. Mostrando outras matches. Vídeos especificamente de gameplay. Eu tô curioso pra ver o que vocês vão achar desses vídeos também. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse guia como um todo de baralho. O que vocês querem de outros baralhos pra estarem sendo analisados. E também deixo aqui o convite pra vocês acompanharem a gente na nossa transmissão em português do Gwent World Masters. Que vai ser aí no final de semana do dia 6, beleza? Esperamos vocês lá. Vamos estar trazendo mais vídeos. E deixo um grande abraço pra vocês e muita sorte nas suas partidas, beleza? Falou! E deixo um grande abraço pra vocês.